Sim, é muito bom estarmos já cá, é um ambiente que estamos a adaptar-nos e as instalações são incríveis, não podíamos pedir melhor. E agora sim, estamos mesmo dentro do torneio e é o concretizado de um sonho. É normal uma pequena ansiedade, mas claro que estarmos focadas no nosso trabalho treino a treino ajuda, porque também estarmos aqui no ambiente vai-nos ajudando a sentir mais as coisas e, acima de tudo, a ansiedade vai desaparecendo aos poucos e o foco é mesmo o jogo. Acima de tudo é focarmos nos treinos, darmos sempre o nosso melhor e, claro que vamos entrar em campo a dar tudo e é isso que queremos, fazer o nosso melhor. É o que digo sempre, ainda é um sonho, estou a adaptar-me, é mesmo muito bom estar aqui e pouco a pouco vamos entrar na realidade. E eu, acima de tudo, com a idade que tenho, é mesmo um sonho estar aqui. É real, é difícil acreditar, mas estamos cá.